Música Vai passar o Newton, com liberdade, tentou a tabela, subiu o Simon Perdeu o tempo da bola o Simon e depois fez a falta Cobrança de falta, é para o Vasco, aí o chute de longe Gol! Felipe Bastos Bateu direto o chute rasante, Vitor não chegou nessa bola Para a festa do torcedor vascaíno, vibra e vibra muito Felipe Bastos na cobrança de falta Abre o marcador em São Januário Olha a distância que tomou o Felipe Bastos Pegou bem na bola o chute rasante Deu uma quicada quando o Vitor foi para a bola, não deu mais Sai na frente o Vasco em São Januário Confirmada a substituição 27, Rondinelli no lugar do 19, Marquinhos no Grêmio E aí por outro ângulo a comemoração do Felipe Bastos Que cobrança de falta O passe do Edilson, vai passar o Pará Passou e recebeu, para chegar Fez o corte, para dentro, tem a chance Tocou atrás, nas costas, quem aparece para bater Busca espaço, se fecha na marcação Olha o Fernando, desvio Gol Fernando Chegou tocando, chegou tocando o Grêmio O torcedor comemora, o torcedor grêmista vibra em São Januário Quatro minutos depois, chega o empate Chegou tocando, arrumando, armando Abriu o sorriso, abriu o sorriso o Fernando Teve calma para definir o lance E o Grêmio E aí apareceu o Fernando Teve um desvio ali no meio Foi no canto esquerdo do Fernando Pras Tudo igual, novamente em São Januário Veja como bate o Fernando A bola sai Do Fernando Pras E entra no canto esquerdo Chega o empate, o Grêmio Méritos para a tranquilidade do Rondinelli Que trabalhou a bola, esperou o momento certo Rolou para trás E os volantes do Vasco estavam muito grudados Tirou o Simon Rebote é com o Juninho Marcelo Moreno Ele que está dando combate no Juninho Perna direita, devolve na área Olha o Alexandro Gol Alexandro De cabeça apareceu por trás da marcação Para a festa do torcedor em São Januário Comemora mais uma vez A defesa do Grêmio reclamou Reclamou a posição do Alexandro Sem chances para o goleiro Vitor Reveja o lançamento Cruzamento do Juninho A movimentação por trás da marcação do Alexandro No melhor estilo, Alexandro Dois para o Vasco Um para o Grêmio E aí entram as substituições do Cristóvão E também a qualidade dos jogadores Sendo poupados no banco de reservas E aí